Hoje eu vou fazer Um pacto com meu Deus Vou me oferecer Como uma oferta em teu altar Vou me entregar a ti Eu quero te obedecer Te obedecer Hoje eu vou fazer Um pacto com meu Deus Vou me oferecer Como uma oferta em teu altar Vou me entregar a ti Eu quero te obedecer Te obedecer Eu quero fazer Um pacto com o Senhor Inquebrável Inabalável Eu quero fazer Um pacto com o Senhor Meu Deus De ser fiel Meu Deus De ser fiel Até o fim Eu quero te obedecer Como uma oferta em teu altar Vou me entregar Vou me entregar a ti Eu quero te obedecer Eu quero te obedecer Te obedecer Hoje eu vou fazer Um pacto com meu Deus Eu quero te obedecer Te obedecer Eu quero te obedecer Eu quero fazer Um pacto com o Senhor Um pacto com o Senhor Meu Deus De ser fiel De ser fiel De ser fiel Até o fim De ser fiel De ser fiel Até o fim